Música Foi lançada nesta quarta-feira no Palácio Piratini a Semana da Alimentação. A 16ª edição do evento acontece em todo o estado entre os dias 15 e 21 de outubro. O tema este ano é Alimento Saudável ao seu alcance. Serão apresentados projetos e atividades como rodas de conversas, seminários, feiras, ações culturais, dentre outras, que vão abordar desde a produção de alimentos até o seu consumo. Dentre as diversas atividades dessa programação, destacamos a prática da Horta Urbana e Feira Tradicional de Alimentos Saudáveis, que acontecerá no dia 16 de outubro na Escola Municipal de Educação Infantil Maitá e o evento culminante do dia 21 de outubro, que acontecerá no Parque Farroupilha, intitulado de Praça de Segurança Alimentar, trazendo expositores que estarão dialogando com a sociedade sobre suas atividades e projetos relacionados ao tema e um espaço de roda de conversa.